Enquanto uma turma entra, outra volta para casa. Assim é a rotina nesta escola da zona rural de Braslândia, no Distrito Federal. São 1.200 crianças e adolescentes que cursam desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio. E eles só conseguem ter acesso à educação graças ao transporte escolar rural. O ônibus normal que a gente usa na cidade, o que a gente paga e tal, não passa de frente a minha casa, então ficaria muito difícil. Os estudantes moram a uma distância que varia entre 15 e 20 quilômetros da escola. Passando na porta da casa, pertinho lá, é só chegar lá na parada, pronto, subiu, ele já passa na hora certinha, vem. Em todo o Brasil, mais de 4 milhões e meio de estudantes dependem do transporte escolar para ir à escola. E o governo federal tem dois programas para apoiar estados e municípios com esse serviço. O caminho da escola fornece ônibus, bicicletas e lanchas. Já o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar libera recursos para a manutenção dos veículos e também para a locação de ônibus terceirizados, como é o caso aqui desta escola. Grande parte dos alunos utilizam dessa modalidade de transporte, sem o qual, alguns alunos já testemunharam, seria pouco provável que eles conseguissem vir à escola, por conta da distância que eles chegam a percorrer para poder chegar aqui. E para melhorar o atendimento aos alunos que dependem do transporte rural, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação faz uma pesquisa em todo o país. Os formulários estão na internet. São perguntas sobre qualidade e durabilidade dos veículos, facilidade de acesso dos estudantes, segurança, entre outras questões. O prazo para responder à pesquisa termina em 15 de agosto. É uma pesquisa dirigida a três segmentos. Aos diretores das escolas, aos dirigentes, ou seja, aos prefeitos, aos gestores e aos presidentes dos CACs. E o importante é que essas respostas vão nos dar subsídios para a gente melhorar.